DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto, põe pega várias telas Henrique de Ferraz comprou uma moto, põe pega várias telas No Kral, Kral, só não passa mal, no Kral, a gente pega uma vez seca No Kral, Kral, só não passa mal, no Kral, a gente pega uma vez seca No Kral, Kral, só não passa mal, no Kral, a gente pega uma vez seca No Kral, Kral, só não passa mal, no Kral, a gente pega uma vez seca Evoluiu, vítimo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Tudo dando errado eu saí Fui pôr a cabeça no lugar Reboot Restaurante lá na Supra errei E quando eu notei Minha boca começou a secar Veio ela me cumprimentar Em meu vidro sussurrou Dois mil anos Sabe a cara de sem graça Foi a que eu fiquei Paisagem Pedi pra sentar de graça Ela me xingou Pilantragem Sabe a cara de sem graça Foi a que eu fiquei Paisagem Pedi pra fazer a faixa Ela me xingou Pilantragem Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça Safada Se tiver muito estressada Por favor não cobra nada Dá uma sentada Que passa Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça Safada Se tiver muito estressada Por favor não cobra nada Dá uma sentada Que passa Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça E o dia que eu sofri Um dor de cabeça Só se for lá de baixo Eu tento comer você E o dia que eu sofri Um dor de cabeça Só se for lá de baixo Eu tento comer você Pra toda menina que gosta de dançar Eu para, não para Preparar pra jogar Bota pra descer Bota pra descer Bota pra subir Bota pra tremer Pra toda menina que gosta de dançar Eu para, não para Preparar pra jogar Bota pra descer Bota pra descer Bota pra subir Bota pra tremer Vem jogando Vai com bumbum fazendo Teme, teme, teme Teme, teme, teme Bota pra um bumbum fazer 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 Deme, teme, 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 teme. Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Pra todas as meninas que gostam de dançar Eu parar, não parar, preparar pra chegar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Vem jogando Repute Vai com o bumbum fazendo Treme, 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 treme Vem jogando Vai com o bumbum fazendo Treme, 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 treme Em pera Então...